O CPER Sindicato está novamente hoje visitando as escolas de ensino médio que o governo tinha autorizado o retorno nesta semana para conferir de perto a realidade vivenciada por essas escolas. Estamos saindo aqui desta escola neste momento e conferimos que aqui os EPIs prometidos pelo governo ainda não chegaram, portanto não houve o retorno dos alunos. Mais uma vez, enquanto CPER Sindicato, recomendamos para os pais que em virtude da pandemia, em virtude do risco de contágio, segurem os seus filhos em casa, não mandem para as escolas, porque escolas fechadas são vidas preservadas. É importante que foi feita uma enquete nesta escola que tem que ser respeitada, que chegando a 80% dos pais dos alunos votaram pelo não retorno nas aulas. unicamente porque não tem as condições no momento do retorno dos seus filhos, porque não terão condições e assistências sanitárias para poder ter uma boa educação. Música 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 Música